Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente e quem nos assiste pela internet. Senhora presidente, essa semana a gente vem vendo alguns relatos de paz nas redes sociais, falando sobre a creche da Ródia, a creche Antônio Barcelos. E, não querendo tirar mérito dos pais, fui lá para mim realmente ver, vereador Sandro Dalmo, o que está acontecendo. E, chegando lá, fui muito bem recebido pelos profissionais que estavam lá, até profissionais da Secretaria de Educação que estão lá tapando um buraco, porque a creche ainda está sem uma diretora, pelo que elas me falaram, dia 1º vai assumir uma nova diretora, e uma diretora que eu tenho o maior carinho, tomara mesmo que ela vá para lá, para dar um ânimo e uma tranquilidade a mais para aqueles pais, para aquelas mães. e a minha conversa lá com o pessoal da escola que estava lá foi muito boa. Falamos de alguns assuntos, e um dos assuntos que foi relatado é que a escola está com déficit de funcionário. A escola está faltando hoje um auxiliar de creche, a creche está faltando hoje dois serventes, então, eu acho que isso são pequenas coisas, vereador Sandro Dalmo, mas que uma creche não pode faltar, um servente, auxiliares, então, quando falta, a gente sobrecarrega os outros. Então, eu estou aqui, vou pedir aos caros colegas aí, que peça, para dar uma atenção, vereador Coutinho, para dar uma atenção, Coutinho, nessa situação, um outro assunto, vereador Coutinho, que eu fui lá e me cortou o coração, foi ver as crianças em uma sala calorenta, a gente sabe que aquilo ali foi uma implantação, não foi uma coisa planejada, mas eu acho que essa casa, junto com o Executivo, a gente precisa ter em mente que creches no nosso município precisam ser construídas, e quanto mais num bairro igual a Rode, que tem dezenas e dezenas de crianças, que os pais precisam trabalhar, precisam sair de manhã e voltar à noite, e o que eu vi lá hoje foi uma coisa que me cortou, ver aquelas crianças todas suadinhas, um ventilador, às vezes, dentro da sala, vereador, só funcionando, então, assim, eu acho que a gente precisa ter mais, dar um aperto nessa situação, porque isso aí é uma coisa que não pode acontecer. Te dou a parte, vereador. Vereador Gaúcho, o senhor está coberto de razão, eu faço coro aqui, a sua reivindicação é um absurdo o que está acontecendo naquela creche. E não é só lá, não. Em várias creches do município, em várias escolas do município, estão faltando funcionários. Não é falta de pedido à secretária de educação. Já pediu por ofício, já pediu em reuniões, já foi lá na fala dela, não é fala minha, não. Eu já implorei, ela diz. E não vem, não chama do concurso, não arruma uma maneira de terceirizar alguma coisa, não sei, arruma uma solução. Não tem. A resposta é, já chamamos não sei quanto do concurso. A educação está saindo funcionário pelo ladrão. Não está. Vai nas creches para ver. Vai nas escolas para ver. É funcionário fazendo hora extra para cobrir, aceitando ganhar hora extra, muitas vezes, para dobrar o tempo de serviço. Estão se desdobrando, porque o trabalhador de Macabu, ele é honrado. Então, ele fica por amor. Mas não deveria ser assim. A situação é alarmante. Falta professor, falta apoio nos serviços gerais, serviços escolares, falta o pessoal para segurança, falta tudo. Na hora que aconteceu uma tragédia, alguma coisa, aí, eu espero que aqueles que falaram, tem muito funcionário, e não olharam o número, que já foi passado pela secretária várias vezes, assumam a responsabilidade. Porque ali falta funcionário, não é pouco, não. A questão também da estrutura é outro problema. Tem uma licitação em andamento para manutenção escolar, que a gente já não aguenta mais esperar. Isso já foi pauta aqui na Câmara há anos atrás. E vai fazer, que vai fazer, que vai e volta, e erra e faz de novo e refaz. E a primeira empresa, eles classificam a segunda, terceira, quarta. Daqui a pouco, tentam dar jeitinho para cá, pelo amor de Deus. E quem sofre são as crianças. Sem um ventilador, sem um ar-condicionado, sem um bebedouro, um telhado caindo numa escola, o outro sem telhado na outra escola. Pelo amor de Deus, são falando de criança, falando de vida. Agora, esse setor burocrático da prefeitura, pegando a fala do Sandro Dalmas, tem que tomar um café amargo, porque, pelo amor de Deus, a secretária de educação, todo mundo sabe quem é, está o Andy Couto, o pessoal conhece. Agora, quem é que está lá na burocracia, atrás de uma mesa, escondido atrás de uma moita, ninguém conhece. Emperrando o processo, emperrando um chamamento de concurso. Pelo amor de Deus, jogando o nome de um bom prefeito na lama, porque Valmir tem certeza, quer resolver, quer solucionar. Agora, tem que ter um corpo técnico que o ajude a fazer as coisas acontecerem. O senhor está coberto de razão, me indigna a situação das escolas, e a gente pede, quero pedir junto contigo, para que se solucione o quanto antes. Porque eu tenho certeza, na hora de solucionar, o senhor também estará aqui aplaudindo, parabenizando, porque a gente quer o bem do nosso município. Obrigado, vereador. Vereador, sou sem palavras do senhor. Falou totalmente tudo e mais um pouco, e realmente é verdade. Vereador, a licitação, como veio daqui da outra vez, eu fui um vereador que fui contra. Vereador, mais dois minutos? Mais cinco, vereador. Por que, vereador? O que acontece? Quando você vem com um projeto, para trazer um projeto de reforma das escolas, nós não somos contra isso, mas nós somos contra o modo que eles querem fazer, que é colocar a escola de Santa Maria, que está fechada há mais de dez anos no meio, que é colocar a escola da Amorosa, que nem criança na Amorosa mais existe. Aí, por isso, vereador, que acontece isso. O bairro que precisa da reforma, as coisas ficam travadas. Mas eu acho, vereador, que isso aí já é feito de propósito. É feito de propósito para as coisas não andarem, porque a licitação de certas coisas anda em uma rapidez que o senhor nem imagina. Mas quando é uma coisa de benefício para a criança, as coisas ficam travadas. Uma outra coisa, vereador Coutinho, que eu ouvi e percebi lá, o pátio daquela creche, sem condições nenhuma de criança brincar. Nenhuma. Pneus velhos estão lá. O piso todo concretado. Você imagina a criança cair com o rostinho no chão, quebrar um dente, machucar o nariz. Então, são essas coisas básicas que a gente vem aqui cobrar o Executivo para colocar em prática. Não deixar isso de acontecer. Eu acho que os 1.200, né, vereador? 1.200 metros de grama sintética que foi colocado na praça, que isso não apareceu, poderia tirar pelo menos uns 200 metros, 50 metros e colocar lá. Porque está numa situação complicada. As crianças não têm condições de brincar num espaço tão grande que tem lá. Aí fica num lugarzinho apertado, aquele monte de criança com a professora em cima. Então, eu estou aqui cobrando essa situação que o Executivo dê uma olhada com carinho pelo bairro da Ródia, que essas crianças lá precisam, as mães precisam sair de casa para ir trabalhar e precisam ter tranquilidade no seu serviço, que as crianças estão bem. É isso. É isso que a gente precisa, dar tranquilidade a essas mães e dar tranquilidade a essas crianças. Um outro assunto, senhor presidente, para finalizar, é sobre a nossa defesa civil. A senhora falou um importante, nós estamos aí vendo os relatos e relatos de chuva, daquilo, mas a defesa civil está sem viatura, devendo a Enio, que não pagou a luz. Isso aí não é palavra minha, não. Se quiser, eu falo quem falou. E como você quer que uma defesa civil do município, toma conta de um município tão grande como esse, que eles não têm o básico, eles não têm o básico para eles trabalharem, é falta de veículo, é falta de energia, eles não têm nada. Então, ao meu ver, presidente, está ali só cumprindo o papel de empregabilidade, está empregando ali só para dizer que está empregado. Não é isso que a gente quer, pô. A gente quer as coisas funcionando. A gente quer ver as coisas, né, uma secretaria igual a defesa civil, que se desvinculou da promoção social, que ela tenha sua vida própria, que ela tenha o seu caminho, que ela tenha o seu veículo, que ela tenha o seu barco, que ela tenha o seu motor, que se precisar de tirar uma água de uma casa, que ela tenha o seu gerador. É isso que a gente precisa. A gente precisa dar condições de trabalho àqueles profissionais que se doam o tempo todo para o município. Mas, ao meu ver, não tem valor nenhum pelo Executivo. Obrigado, Sr. Presidente.